Se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo E também me siga nas minhas outras redes sociais Cara, deixa eu ver um negócio aqui, guys Nossa, o cara triste ali, ele perdeu tudo, cara Girar Vamos ver o que vai vir, né, mano Mano, tá em Sidetrack, Lounge, Table Games, Highland Calma, calma, Stolen, você não está no Tio Sam Quero apostar, velho, quero apostar Quero café, quero café Vermelho, vermelho, vermelho 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 Bora aí, bora aí, bora aí Vou chegar, vou chegar Mas é pra jogar sem medo Não, eu vou apostar pra caralho, eu vou apostar pra caralho Eu sou rica Eu sou rica Na moral Não, eu vou recuperar isso aí, mano Cara, essa mesa aqui, enquanto eu não recuperar isso, mano Dois mil anos depois Mano Pô, eu tô só no prejuízo, mano E agora sai do prejuízo? Tô no prejuízo Tô no prejuízo Eu, eu necessariamente pego Eu vou recuperar isso aqui agora Quer ver, ó Ó Errou Puta, que pariu, mano Pouco aqui, eu quero ganhar Pouco aqui, eu quero ganhar Caralho, três cartas, três mano Tô do trem Tomei Tomei Já tô meio doido Já avisei que vai dar merda isso Chega aí, chega aí, chega aqui, chega aqui Caralho, eu tô muito louco, véi Que que é isso? E aí, véi Tá bom? Que isso, véi? Apareceu Que e o cara voz tá repetindo do Jeff? Tá dando, véi Tá bom? Todo mundo prestando atenção no Jeff Não precisa atenção no seu na direção É Não... Não, 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 não De repente é o que vai fazer Que é sempre decepcionante Calma, Colô Tuchintãm, tá bom Quer esse cara aqui? Alvai Tá bom Isso aí não foi Tuchintão, não É verdade Aqui, é o Sturin O trem, meu deus, to indo, to indo, to indo, to indo, to indo, to indo, vai colono, vai pra esquerda demônio, um pouco, é um pouco, admito, mentira, admito, é tomando o cu, bombado, do cara, 50 embers, Ah, eu fui embaixo, foda-se, falou o colono, sumiu, direitinho, ai, ui, meu deus, ah, mano, não foi culpa, eu rodei sozinha, desviou, to no meio da estrela, Adolfo, ah, tu vem sem falar nada, meu deus, mano, pelo amor de deus, não me foda, mano, Ai, deu bom, deu bom, peguei o checkpoint, peguei o checkpoint, to de boa, Ah, eu vazei, eu fui embora, eu fui muito embora, não é verdade, O Adolfo, acho que não tá subindo mais, mano, onde eu tô, ah, eu tô, nossa, mano, esse carro é uma bosta pra rampinha, velho, de boa, de boa, Eu me arrependi muito quando eu me escondei, mano, eu sei que eu tava me escondei, né, tu faz ideia que tu me deixou entalado lá que eu tive que resetar? O mortal lindo, do titão, moleque, vai tomar no cu, aí foi a ousadia, né, nossa, ousadia e alegria, Nossa, quase, quase, quase que foi nele, ah, não, no IPC lixo, Caralho, ele abriu pro, pra direita ali, mano, vai ali, Ah, colono, você é um sujo, velho, tu é muito sujo, colono, você é muito merda, velho, Tu é muito sujo, colono, na moral, caralho, tu tá muito lagado, colono, Vou embora, mano, nossa, meu deus, que é isso? Não sei do que que eu fiz, mano, não sei nem que eu fiz, Ai, meu deus, Eu vou ser ousado, foda-se, É, eu também não acho, acho que não vale o porra nenhuma, É, não vale o porra nenhuma ali, Tô ousado, mano, eu fui ousado ali, admito, Ah, agora ele me fodeu, Ele bateu, mano, aqui o NPC, velho, Não, você bateu nele! Não, ele bateu em mim! Mentira! Tchau, tchau, tchau!